Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês 12 truques de beleza pra quem não tem tempo. Eu sempre recebo mensagens do tipo, Ana, eu queria me arrumar mais, eu acho legal ver você se arrumando e tudo, mas eu não tenho tempo, não consigo, enfim. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês alguns truques que eu uso na minha rotina. Alguns eu não uso, mas eu sei que funcionam, sei que outras pessoas usam. Enfim, reuni aqui vários desses truques que podem te ajudar a ficar linda, arrumada, elegante, né? Levar a autoestima aí, mesmo na correria do dia a dia, mesmo se você não tem muito tempo. Então, já pega o link desse vídeo e manda pra todas as suas amigas, porque não adianta, né? Você pegar as dicas pra vocês, tem que compartilhar também. E se vocês gostam de vídeos assim, de dicas, me contem aqui nos comentários quais outros temas que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E se você tá chegando aqui agora no canal, se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, seja muito bem-vinda, eu sou a Ana Lídia. Sou casada, mãe de dois meninos e produzo conteúdo aqui pra internet há mais de 10 anos. Eu falo sobre beleza, autoestima, estilo de vida, compartilho a minha rotina, gravo vários vlogs aqui pro canal. E a minha rotina também é corrida. O meu tempo também é curto, mas eu amo implementar a beleza no meu dia a dia, seja na decoração da casa, nos pequenos detalhes, nas coisas simples e também na minha aparência, né? Então eu quis trazer esse vídeo pra dar algumas dicas e pra poder inspirar você. Então se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos e bora lá! Ah, e tem uma coisa legal. Algumas dessas dicas, além de não te tomarem muito tempo, elas não te tomam dinheiro. Algumas dicas são grátis, você não vai precisar gastar nada. A primeira dica é você ter produtos que sejam 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1. O que que é isso? É você usar na maquiagem ou até mesmo no cabelo também, produtos que têm mais de uma função em um produto só. Por exemplo, eu amo, amo, não fico sem protetor solar em pó. Então além de eu estar retocando o protetor solar, eu tô retocando a maquiagem também. Então eu aplico o protetor em pó e já tenho aquela cobertura, já garanto as duas coisas. Tem também protetor solar com cor, né? Que já vai te dar aquele efeito de base. Tem aqueles protetores labiais que têm cor. Enfim, tem que ser criativa, tem que buscar aí no mercado também o que faz sentido pra você. Mas isso faz com que você ganhe tempo, porque você vai estar fazendo duas coisas de uma vez só. Ou mais de uma coisa, né? Se o produto for 3 em 1, 4 em 1. Tem alguns produtos pra cabelo que são assim, né? Então quem tem a rotina corrida, quem é mãe, quem trabalha muito, quem tem várias tarefas, tem que estar sempre pensando em produtos que têm mais de uma função também pra poder facilitar aí a nossa rotina. E se vocês ouvirem um angu, alguma coisa aí, algum barulho no fundo, é o Antônio que tá aqui do meu lado. A dica número 2 é algo que eu faço sempre, que é ter sempre um batom na bolsa. Pode ser batom, mas se você não gosta de batom, se você gosta de alguma outra coisa, sei lá, pó, enfim. Ter algum produto de beleza pra você retocar ali ao longo do dia. Ou não só pra retocar, mas pra fazer. Por exemplo, se a sua rotina é corrida, você não tem tempo de se arrumar em casa, pega um trânsito enorme até chegar no trabalho, sei lá, você vai de ônibus, não sei. Você pode usar esse tempo que você tá ali parada, né? Pra fazer a sua maquiagem, pra se arrumar, pra fazer um penteado. Então ter essas coisinhas na bolsa, né, seja pra retocar ou pra fazer mesmo, né, a maquiagem, fazer um penteado, faz toda a diferença. Tem gente que às vezes pega muito trânsito ou muitos ônibus ali, né, muita coisa, até chegar ao trabalho e aí deixa a necessaire na bolsa, que aí quando chega no trabalho, vai lá no banheiro rapidinho, em 3 minutos, faz uma maquiagem. Então tenha sempre ali uma coisinha, um batom, um pó na bolsa, ou um perfume, sei lá. Enfim, eu gosto desse tipo de coisa, eu acho que facilita bastante. A terceira dica é você ter uma máscara de tratamento capilar potente no box do seu banheiro. Gente, depois que eu me tornei mãe, eu não tenho mais aquela coisa de fazer rotina capilar caprichada, ficar horas e horas com a máscara no cabelo, fazer aquele espadeio, eu não faço mais isso. Poderia fazer? Até poderia. Só que quando eu tenho tempo livre, eu prefiro focar em outras coisas. Outras coisas agora são a minha prioridade. Não é que eu vou deixar o meu cabelo descuidado, não é isso. Mas a alternativa que eu encontro é cuidar do meu cabelo de uma forma mais prática. Então investir numa máscara boa, numa máscara potente, aí você deixa lá no box do banheiro. Porque sempre que você for lavar o cabelo, tomar banho e tal, você já faz um tratamento, mesmo que seja ali 2, 3 minutinhos no banho, que já vai fazer uma diferença, né? Melhor do que nada. Melhor fazer um tratamento rápido ali no banho do que não fazer. E aí se você investe em uma máscara que é boa, numa máscara que é potente, você vai garantir um resultado melhor. A dica número 4 é algo que eu costumo fazer por aqui. E é o meu segredo pra eu conseguir me arrumar mesmo tendo dois bebês, né? O Bialzinho já é quase uma criança, né? Ele tá com um ano e sete. Meu bebezinho ainda, gente. Enfim, né? Dois bebês em casa, duas crianças pequenas, o Antônio tá com dois meses e meio. Como que eu faço pra me arrumar, né? Pra ficar ali pronta pro dia. Me arrumo antes deles acordarem. Se não for assim, a rotina, o dia vai me engolindo e eu tenho que atender as demandas deles também. Então um dos meus segredos é acordar antes da hora que eu sei que eles geralmente acordam e me arrumar. Então se você tem filhos ou até mesmo se você não tem filhos, mas assim, quer tá pronta pro dia, faça isso logo no começo do dia, sabe? Assim que você acordou, já faz isso. Porque se você for deixando pra depois, só vai enrolando e aí vão vir outras coisas, outras tarefas urgentes. É aquilo que eu falo, a gente tem que priorizar não só o que é urgente, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro apagando incêndio. Mas a gente também tem que priorizar aquilo que é importante. As coisas importantes são coisas que, se você não fizer, ninguém vai morrer, né? Assim, a vida ela vai seguindo. Mas, em contrapartida, a gente vai perecendo aos poucos, vai nos faltando algo, a vida ela vai perdendo brilho. E a beleza, o se arrumar, é uma dessas coisas que são importantes e que não são urgentes. Se você não se arruma, ok, você vai sobreviver. Mas será que você vai viver da melhor forma possível? E se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal da minha série autoestima, que é uma série gratuita aqui no meu canal, que a gente vai se aprofundando mais no tema da autoestima. Tem um vídeo em que eu falo só sobre se arrumar. As razões, os motivos pelos quais eu me arrumo e que fazem a diferença no meu dia a dia e que não é algo fútil, enfim. Então, esse vídeo aqui não é um vídeo de futilidade, não é um vídeo de, ah, diquinhas de beleza. Vai muito além disso, sabe? Vai muito além só do externo. E nesse vídeo, vocês vão entender melhor por quê, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, deixar tudo linkado aí pra vocês. A dica número 5 são os 10 minutos milagrosos. Eu tenho uma amiga, a Célia Leite, ela é consultora de imagem, ela fala muito sobre isso, sobre os 10 minutos milagrosos. Que é você tirar nada mais, nada menos do que 10 minutinhos ali no começo do dia ou em algum outro momento pra você se arrumar. E qual que é a ideia? É provar pra você que você não precisa de tanto tempo assim pra tá bem, pra tá arrumada. Com 10 minutos, você consegue fazer aquele mínimo ali pra você se sentir melhor, pra você tá pronta e disposta pro dia. Então, em 10 minutos, você consegue tirar o pijama, dar uma ajeitada ali no cabelo, passar um batonzinho, cobrir as olheiras, passar um perfume. Eu falo isso porque eu consigo também me arrumar em 10 minutos. Então, é algo que dá certo, que funciona. Talvez não vai ser aquela super produção, mas já vai dar aquele up, né? Já vai dar aquele glow up. A dica número 6 é você escolher a sua roupa, o seu look, no dia anterior. Muita gente pensa que essa dica não faz sentido e eu era uma dessas pessoas. Porque eu pensava assim, gente, pra que que eu vou escolher a roupa à noite? Eu posso escolher de manhã, o tempo vai ser o mesmo. Vou gastar o mesmo tempo pra ir ali e escolher uma roupa. Só que a verdade é que quando a gente acorda, parece que o nosso cérebro ainda tá acordando também. A gente demora um pouco mais pra raciocinar. E talvez a gente pode acordar atrasada também, né? Imprevistos acontecem. Se você já tá com a sua roupa definida, meio caminho já tá andado. Porque você não vai precisar ficar pensando. E no dia anterior, você vai escolher aquela roupa com mais tranquilidade, mais rápido. Seu corpo não vai tá acordando, né? Igual tá de manhã. Vai resolver já um problema ali, você já vai acordar e já saber exatamente o que você tem que vestir. Saber o que você já vai vestir no dia seguinte, muito simbólico, assim. Vai te dar uma instabilidade, uma tranquilidade. Principalmente se você é uma pessoa ansiosa, se você gosta de previsibilidade. É tipo a gente saber o que a gente vai fazer no dia seguinte. Quando você acorda sem saber o que você tem que fazer, sem ter muita noção de rotina e tudo. Você fica meio perdida, meio desmotivada. A mesma coisa é com a roupa. Se você já acorda já sabendo o que você vai vestir, o que você vai usar. Aquilo te dá uma segurança, te dá uma motivação. E vai te deixar mais bonita também, né? Porque você já vai ter aquele look ali arrumadinho. A sétima dica é fazer a mesma maquiagem todos os dias. Ana, por que essa dica? Eu não posso passar um batom diferente, inventar uma coisa diferente? Claro que pode. Mas eu recebo uma queixa que é a seguinte. Ana, eu não sei me maquiar ou então eu demoro muito pra me maquiar. E eu acabo não me maquiando no dia a dia porque se eu for fazer, eu vou demorar, eu não sei fazer muita coisa. Então uma coisa que ajuda a solucionar esse problema e ganhar tempo é fazer a mesma maquiagem todos os dias. Quanto mais você faz aquela mesma maquiagem, mais rápido você vai fazer, você vai ganhar tempo. Mais habilidade você vai ganhar, então você vai fazer aquela maquiagem cada vez melhor, né? O acabamento vai ficar cada vez melhor. E você não vai precisar ficar pensando, sabe? Você já vai poupar uma energia ali do tipo qual base usar, qual batom usar. Será que eu faço delineado? Será que eu faço esfumado? Faz aquela maquiagem básica. Por exemplo, essa maquiagem que eu tô aqui é a minha maquiagem básica, coringa de 100. E não tem erro. E eu faço ela muito rápido. Então isso já me ajuda bastante. A dica número 8 é tenha penteados salvos no seu celular. Faz um arquivo ali, um compilado de fotos, de vídeos, de inspirações, de penteados pra você fazer nos dias que o seu cabelo não tiver legal. E essa dica serve tanto pras cacheadas, mas se você não é cacheada também funciona, tá? Se você é cacheada, aqui no meu canal, no meu Instagram, você vai encontrar milhões de penteados, de inspirações. E pras lisas também funciona, porque às vezes as lisas vão sempre no mesmo, né? No mesmo coque, no mesmo rabo de cavalo. Mas vocês podem procurar penteados diferentes também pra darem aquela inovada. E os penteados, eles fazem a gente ganhar tempo porque é uma forma de implementar essa beleza pra quem não tem tempo. Porque às vezes você acorda e não vai ter como lavar o cabelo naquele dia. Às vezes nem tá no dia de lavar o cabelo, só que o cabelo não tá legal. E aí o penteado, ele vem pra resolver esse problema. Ao invés de você ir lá e lavar o cabelo e ter que finalizar e ter que secar, sei lá. Você vai fazer o penteado mais rápido ali, né? E já vai te deixar bonita, arrumada, confortável. Vai dar aquela elevada na autoestima. Só que aí, pra você ganhar tempo, é legal você ter essas ideias, ter essas inspirações. Então salva lá todos os meus rios de penteados. Tira print de todos os meus vídeos de penteados aqui do YouTube. Que aí você vai conseguir ter mais inspirações ali na palma da sua mão, né? Na hora de você se arrumar. Dica número 9. Invista em acessórios. Tanto acessórios tipo colar, brinco, relógio. Quanto acessórios de cabelo ou acessórios na roupa. Tipo cinto, lenço, enfim. Acessório não te toma tempo, né? Tipo, você só vai pegar e colocar. E é engraçado porque realmente, gente. Quantos minutos você leva pra botar um brinco, um colar, um anel, sei lá. Dois minutos. Tipo, jogando alto. É um negócio que não te toma tempo e dá um up no look. Que, tipo, te dá uma beleza, assim. Dá aquela cara de, tipo, estou pronta pro dia. Estou arrumada, sabe? Até se você passa a maior parte do seu tempo em casa. Se arrume também. É aquilo que eu sempre falo. Você não tem que se arrumar pra ficar em casa. A gente tem que se arrumar pra viver, né? E se você tá em casa, você tem que viver bem também. Então, nesse vídeo que eu mencionei aí pra vocês, né? Que eu vou deixar o link. Eu falo mais sobre essas questões. Mas, acessórios, gente. Tenham acessórios. Usem, abusem. Não tenham dó de usar os acessórios de vocês. Porque é algo que faz toda a diferença. E não toma tempo. Gente, fala sério. Quanto tempo a gente leva pra botar um brinco? Pra colocar um colarzinho ali, um anel? Pouco tempo, não é mesmo? E eu sei que tem gente que não gosta. É mais discreto e tal. Mas tem acessórios mais discretos também. Eu acho que o acessório é uma forma de você mostrar quem você é também. Então, busque acessórios que tenham a ver com o seu estilo. Se você é mais discreta, coloca um brinquinho mais discreto. Alguma coisa assim. Enfim. Você vai ver de acordo com o seu estilo. A dica número 10 é. Mantenha as suas peças em bom estado. O que isso tem a ver com a questão de ganhar tempo? Porque assim, gente. Se você tem a rotina corrida e talvez não consiga fazer uma super produção de maquiagem, de cabelo e tudo. Você é mais básica ali por causa da falta de tempo mesmo. O que vai fazer a diferença também na sua imagem? Quando a sua roupa tem um bom acabamento. Quando você não tá com a roupa manchada. Quando a sua roupa tá bem passada. Se a roupa não tá rasgada. Sabe? Então são pequenos detalhes que fazem a diferença. Às vezes você não precisa renovar todo o seu guarda-roupa e ficar comprando coisa nova o tempo todo. Mas você pode dar manutenção nas suas peças. Então você pode costurar o que rasgou. Você pode tingir aquilo que já tá meio desbotado. Fazer um ajuste simples na costureira daquela peça que não tá com caimento muito bom. Tudo isso faz muita diferença pra você passar uma imagem mais alinhada. Passa até mais estilo, mais autoridade, sabe? Isso serve não só pras peças de roupa, mas também acessórios, bolsa. Se a bolsa tá descascando, se a bolsa tá manchada. Sabe? Às vezes é melhor você ter uma bolsa só em bom estado. Do que ter várias bolsas que estão estragadas. Que estão descascadas, sabe? A mesma coisa com sapato. Às vezes você tem um monte de sapato, mas o bico deles tá todo estragado, tá tudo sujo. Então fazer essa manutenção, lavar, enfim. São detalhes que fazem muita, muita, muita diferença. A décima primeira dica é esteja sempre cheirosa. Gente, quanto tempo também que a gente leva pra passar um perfume? Né? Nem um minuto, né? São poucos segundos ali e também já faz toda a diferença. Já transmite mais elegância, mais beleza. É um gesto de carinho e de cuidado pras pessoas que estão ao seu redor também. E fala sério, o tempo que toma também é mínimo, né? A décima segunda dica, essa é uma dica que você não vai gastar nenhum dinheiro pra fazer. Faz muita diferença. Inclusive é uma dica que eu também preciso melhorar muito nela. Que é ter postura. Gente, a postura te deixa mais bonita, mais elegante. Realça o seu look. Transmite mais autoridade. Confiança. Até mais abertura, sabe? Se você é uma pessoa muito assim, as pessoas ficam até com receio de se aproximar. Agora se você tem postura, se você tem a postura certa também. Porque não é você, né, exagerada na coisa. Inclusive tem um perfil que eu amo seguir, que é o da Juliana Bertelli. Ela fala justamente só sobre isso, sobre postura. E ela dá várias dicas. Ela mostra o antes e depois, o quanto que isso faz diferença. Ela coloca lá assim, o mesmo look e posturas diferentes. Por exemplo, a pessoa assim e a pessoa com a postura certa. É uma dica de beleza, uma dica de elegância que você não gasta nada pra fazer, né? Só precisa ter essa constância e ter essa atenção também, essa consciência corporal. Então lembrem-se disso, porque faz toda a diferença. E pra finalizar, eu vou falar uma coisa. Gente, quem quer, arruma um tempo. Se eu te falasse que vão te oferecer um emprego pra você ganhar muito dinheiro, só que pra isso você vai ter que acordar um pouco mais cedo e dormir um pouco mais tarde. Você aceitaria sem problemas, porque você quer muito aquilo, você quer muito aquele dinheiro. Então você iria. Aí a questão de se arrumar é justamente isso. Você quer, é uma prioridade pra você? Então você vai encontrar um tempo. Gente, eu sei, a vida é corrida. A rotina vai nos engolindo, vai nos tomando conta da gente. Mas quando a gente entende os motivos pelos quais a gente quer se arrumar, a importância que isso tem na nossa vida e das pessoas ao nosso redor, a gente arruma um tempo, sabe? Nem que seja acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde pra organizar as coisas pro dia seguinte. Colocar isso como uma prioridade, né? A gente só faz aquelas coisas que são prioridade pra gente. Quando você enxerga isso como uma prioridade, você vai colocando isso no seu dia a dia. E é claro, quanto mais você faz algo, mais aquilo se torna um hábito. Então hoje, pra mim, me arrumar, fazer essas dicas, esses truques de beleza, é algo muito mais natural. Porque já faz muito tempo que eu faço isso. Já faz muito tempo que eu enxerguei valor nisso e que eu quis implementar isso na minha rotina. Então hoje, isso é quase que automático pra mim. Isso tornou um hábito como escovar os dentes. Então eu faço com mais agilidade e também com prioridade. Então tenha paciência também com você nesse processo, sabe? Se algo que você quer implementar aí na sua rotina, na sua vida, começa aos poucos. E se você um dia falhou, se você não conseguiu, no dia seguinte você recomeça, né? Como eu sempre falo, a nossa vida é um rasgar-se e remendar-se. Como eu sempre falo não, né? Porque essa frase não é minha. Mas como eu sempre menciono essa frase aqui pra vocês, a nossa vida é um rasgar-se e remendar. É sempre recomeçar. Seja nas coisas externas, né? Nas atitudes que a gente se propõe a fazer. Ou até mesmo nos nossos propósitos internos, né? Naquilo que a gente se dispõe a melhorar, a fazer diferente. Ai, gente, como eu amo falar sobre beleza, sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoestima. Enfim, me contem aqui nos comentários o que vocês aprenderam a partir desse vídeo. O que fez a diferença aí pra vocês. E aproveitem também pra maratonar todos os outros vídeos aqui do canal que vocês ainda não assistiram. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!